Hoje eu vou te ensinar como poder acender uma lâmpada fluorescente usando uma bobina de Tesla. Uma bobina de Tesla é capaz de transformar uma tensão de 9 volts em centenas ou até milhares de volts. Os primeiros testes foram realizados em uma protoboard, mas a montagem final foi feita no colégio. Dá uma olhada. Oi gente! Então, meu nome é Renata. Meu nome é Rafael. O meu é Amanda. Hoje a gente fez uma bobina de Tesla. Ela serve para acender uma lâmpada ou gerar energia por indução. O primeiro passo foi pegar um cano PVC e cortar ele em 8,4 centímetros. Aí depois a gente deixou as pontas, fez um furo entre ele para passar o fio e depois encapou ele com fio de cobre. Aí depois, como o segundo passo, nós só tivemos que conectar todas as partes juntas. O que nós fizemos foi, nós usamos uma bateria pequena de 9 volts conectada a esse pequeno interruptor, que na verdade é opcional, mas ele é necessário caso nós queiramos ter a opção de desligar e desligar a bobina. Um resistor e uma bobina secundária, que é representada por esse fio enrolado aqui. Inicialmente, a bobina deu errado, então a gente mudou algumas ligações de lugares, porque a gente não sabia se a gente estava colocando na ordem 7 ou na ordem errada. Continuou dando errado. A gente chegou a trocar o transistor, porque a gente achou que pudesse ser erro dele. Então a gente diminuiu as voltas que tinha aqui da bobina secundária, que estavam com 6 voltas, a gente diminuiu para 2 e continuou dando errado. Foi quando o Klobaks, nosso professor, sugeriu que a gente trocasse a bobina principal, essa aqui, pela bobina que ele tinha feito. Isso por causa da relação entre o número de voltas nessa bobina aqui de cima e o número de voltas da secundária. Então a relação ficou 300 para 2, o que fez com que pudesse funcionar. Deu tudo certo e nós tivemos um final feliz com a nossa bobina de Tesla. E nós vamos anunciar agora como que funcionou. Não tem nada entre a lãntada e a bobina. É o mais incrível, se você afasta ela, apaga. Afasta. E aí? Sim. Tcharam! Essa é a nossa bobina de Tesla e a aula não pode estar ligada aqui no processo de indução. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.